Fala, Vozoca! Eu sou o Enzo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou de luto pela série Elite, que infelizmente foram confirmadas algumas coisas que eu não queria que tivessem sido confirmadas. Eu acho que nem só eu esperava que fosse acontecer alguma coisa diferente. Mas, pra você entender um pouco melhor sobre isso, espera um pouco e vem comigo. Se você ainda não viu a terceira temporada de Elite, eu não recomendo que você assista esse vídeo, porque provavelmente vai contar histórias, porque eu vou falar um pouquinho sobre o final e, claro, o rumo que alguns atores e atrizes tomaram e vão tomar agora. E sobre o que a série vai fazer a partir de agora e o que nós podemos esperar para a quarta temporada. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre a terceira temporada, meio que um resumão. Então, se você quiser assistir e é meio que comentado também, eu vou deixar o link na descrição e aqui nos cards para vocês irem cumprir. O final da terceira temporada foi totalmente surpreendente. Eu, pelo menos, não achei que nada daquilo fosse acontecer da forma como aconteceu. Então, foi algo que conseguiu fazer com que nós ficássemos bem impressionados. Ao final da terceira temporada, nós vimos que diversos atores e personagens da série teriam um futuro incerto. E nessa semana, infelizmente, a Netflix confirmou que aqueles atores e atrizes que nós esperávamos que fossem sair da série e não fossem voltar para a quarta temporada, realmente não vão voltar. O que é muito triste, porque eu tinha uma super esperança de que eles voltassem, de que, sei lá, pudesse ter alguma coisa, de que eles pudessem estar lá na série. Mas os atores e os personagens que vão nos deixar e não aparecerão, provavelmente, na quarta temporada, são eles. A Carla, interpretada pela Esther Expositor. A Lu, interpretada pela Dana Paola. O Valério, interpretado pelo Jorge Lopes. A Nádia, interpretada pela Rina El Amani. E o Paula, interpretado pelo Álvaro Eurídico. Infelizmente, esses são os personagens que não estarão na próxima temporada, mas nós iremos ver eles em outras produções e podemos continuar acompanhando os trabalhos deles. A Esther Expositor, por exemplo, tem um trabalho com a Netflix que vai ser lançada ainda esse ano, pelo menos eu acho que seja, que é a nova minissérie da Netflix, que se chama Alguém Tem Que Morrer. Essa minissérie vai se passar no ano de 1950, onde um menino tem que voltar para o país dele, para ele reencontrar a noiva que, aparentemente, foi arranjada para ele. Além disso, no elenco, vale ainda destacar que, nessa nova minissérie, nós teremos também o ator Carlos Cueva, que é um grande ator da série Merli, e também do spin-off Merli e Saferi Alder. E aí, se vocês gostarem de Merli, é só ficar ligados aqui no canal, porque eu tenho uns vídeos sobre o spin-off e sobre o Merli para sair aqui no canal, então é só ficar ligadinho. Para quem não sabe, a Dana Paola é cantora, então, a partir de agora, ela vai meio que deixar a carreira de atriz um pouco mais de lado, para ela poder se dedicar, então, aos seus trabalhos como cantora. Nós sabemos também que a Dana Paola fez um projeto recente com a Luísa Sonza, que nós ainda não sabemos o que vai rolar e o que será, mas já podemos esperar uma coisa muito boa, vindo de duas mulheres super empoderadas e cantoras com grandes talentos. E sobre os outros personagens, nós não temos tantas informações ainda, mas eu espero muito que a Mina, ela esteja em alguma outra produção da Netflix, ou alguma outra série espanhola, porque eu acho ela uma atriz fenomenal. Eu gosto muito dela e que, infelizmente, partiu meu coração, porque a Nádia era a minha personagem favorita dentro da série de Elite. Eu confesso que a série vai ter um baque muito grande por nós estarmos perdendo três mulheres super empoderadas, que eram a Lu, a Nádia e a Carla. Eu confesso também que eu não gosto muito da Carla, ela não é uma personagem que eu tenha tido tanta afeição por ela, eu acho ela um pouquinho assim sem sal, só que eu gosto muito da atriz e eu com certeza vou assistir a nova minissérie. Eu li bastante sobre uma coisa que eu queria que a Netflix realmente fizesse, que é um spin-off da série de Elite, onde nós teríamos a história contada sobre a Nádia e a Lu, que foi uma amizade totalmente improvável, ninguém esperou que fosse acontecer. Eu, pelo menos, não achei que fosse chegar a esse ponto, mas que na terceira temporada, a força que elas dão à outra e essa amizade, esse novo vínculo e o laço que surge de um ódio que elas tinham meio uma disputa uma com a outra é super bacana e eu acho que isso deveria sim ser desenvolvido em outra série, seria muito legal nós vermos a Nádia e a Lu vivendo juntas, se aventurando, conhecendo novas pessoas, estudando juntas também, então eu queria muito que a Netflix realizasse isso. Mas a gente vai ter que esperar pra ver, vai que a dona Netflix não nos surpreende, que seria ótimo. Com a saída desses atores, outras coisas que foram impactadas dentro da série são os casais, onde nós temos casais formados pela Nádia e o Guzmán, que infelizmente, injustamente, não ficaram juntos. Eles meio que tiveram ali um final, porque bem mentiram a história deles, não acabou, mas eu esperava que, sei lá, eles tivessem continuado na série, não sei, eu tinha uma esperança de que fosse acontecer, só que eu acho que nós vamos ver o desligamento total do Guzmán com a Nádia, talvez não no começo da temporada, nós talvez ainda vamos ver eles trocando mensagem ou eles comentando, falando sobre ela, mas ao longo da quarta temporada eu acredito que o Guzmán vai meio que mudar o rumo da história dele, o que eu não sei como vai ser esse novo rumo, essa nova história que vai ser feita pra esses personagens. Nós temos também o casal Polo Polo, nós temos também o casal formado pela Carla e pelo Samuel, que eu achei um casal super improvável, mas que aconteceu e que ganhou muitos fãs. Não é o casal que eu mais gosto, o casal que eu mais gostava era a Nádia e o Guzmán, infelizmente não vai acontecer. Eu acho que acabou ali o casal da Carla com o Samuel, e eu acredito muito que o Samuel nessa quarta temporada vai ficar com a Rebeca, até porque eu acho que eles se parecem muito mais, e eu confesso que eu prefiro muito mais o Samuel com a Rebeca do que com a Carla, apesar de eu não gostar tanto assim do personagem de Samuel, porque ele ficou meio cego pelo ódio dele, mas quem sabe essa nova temporada não é uma nova chance pra nós conhecermos o verdadeiro Samuel, um Samuel que não é destruído pelo ódio e que meio que vai deixar as histórias e aquele rancor que ele tinha dentro do coração pra trás. E nessa quarta temporada, ainda no final da terceira, nós vimos que o Omar acabou entrando pra Lagencina, então nós esperamos encontrar o Omar juntamente com o Ander e que ele vai entrar agora pra os nossos personagens icônicos do Colégio Devastador. Eu espero ainda que o Omar e o Ander continuem se desenvolvendo ao longo dessa quarta temporada, e que eles continuem juntos, eu espero que a Netflix não destrua pelo menos esse casal. Além disso, nós temos a Caetana, que não teve um final tão interessante assim, na verdade foi interessante, só não foi bom pra ela, que meio que me deu um pouquinho de dó dela, mas eu espero que nessa quarta temporada ela consiga, sei lá, mudar, realizar o sonho dela, consiga atingir o que ela realmente quer e tenha um plano pra ela. E agora, sobre a quarta temporada, eu espero que essa nova história, que meio que nós estamos tendo uma quebra nessas temporadas, pra nós termos uma nova história construída, mesmo que alguns personagens continuem na série. Além disso, eu acho que é, eu acho com quase certeza, que a Netflix vai colocar novos personagens, eu não sei como eles vão trabalhar os personagens antigos e como vai ser a história desses novos personagens, só que eu acho que eles têm que se dedicar bastante, porque nós perdemos personagens super icônicos, então pra a gente continuar sendo uma série tão aclamada do jeito que a série é, nós vamos precisar um pouquinho mais de esforço no roteiro, pra que a gente consiga continuar preso na história. Eu acredito que o rumo da série vai mudar bastante, nós teremos provavelmente novos mistérios, só que eu acho que não vai ser tão focado ainda nos assassinatos, até porque eu acho que tá ficando uma coisa super cansativa, toda temporada tem um assassinato diferente, e fica meio que uma mesmice, então eu espero que nós tenhamos novos mistérios, novos envolvimentos, que possam ser explorados um pouco mais de cada personagem, e que os novos personagens tenham alguns cativantes, e outros que a gente possa sentir aquele ranço muito bom que a gente gosta de sentir pelos personagens, pra dar um pouquinho mais de emoção à série. E eu queria muito que o Christian voltasse para a série, ele é um personagem que eu gosto muito, que eu acho ele super engraçado, que conseguiu me cativar muito, e claro, por motivos pessoais do ator, ele não pode continuar na série, mas eu espero que ele melhore, e que ele possa voltar nessa quarta temporada, pra Elite, que eu acho que ia agregar muito ao elenco. Então esse foi o vídeo de hoje, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal, se você já é inscrito, meu muito obrigado, eu peço que vocês deixem o like aqui no canal, ativem as notificações, pra vocês não perderem nada, toda semana eu tô lançando vídeo novo, além disso, me segue lá no Instagram, porque é por lá que eu converso mais com vocês, é por lá que eu tenho um contato, uma interação um pouco maior, e é por lá também que eu posso saber o que é que vocês querem ver aqui no canal. Além disso, se você tem alguma teoria sobre a quarta temporada, ou alguma coisa que você queira acrescentar, que eu acabei esquecendo, pode deixar aqui nos comentários, pra que outras pessoas vejam alguma informação nova, e se você tem alguma teoria, deixa aí pra gente ver, não importa o quão maluca seja a sua teoria, deixa aí só pra me saber, pra gente conversar, comentar juntos essa teoria. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, aproveita pra assistir os dois vídeos que estão aqui do lado, e a gente se vê em outro vídeo, até logo, tchau, tchau.